Música Meu nome é Pedro e eu gosto de jogar futebol Quê? Ser juiz de futebol Ouviram de Prandra, mas de pra cidade E o povo era pra doer do pão em ti De um sol da liberdade, raios fugidos Virou dançada, pai canete pra mentir Oi, eu sou o Marcelo, eu gosto muito de jogar futebol e de brincar de outras coisas Eu chamo Manu, só que a minha mãe e meu pai chamam eu de Diana Melão, melão, sábia Laranjeira, sábia Galera bonita, sábia Mais bagunceira, sábia Eu acordo de manhã, sábia De manhã, de manhãzinha, sábia Quando eu deixo chupacata, sábia Desfilando de calcinha, sábia We roll, we roll, rock it Quantos anos você tem, Lorena? Eu O que você gosta de comer, batata ou filha? Eu gosto de batata, frito e peixe Cheeves do prédio azul Todos podem investigar Eu sou o Léo, eu gosto de jogar futebol Eu sou o Léo, eu não sou pastel, eu não sou mel e não sei o que é papel Oi, eu sou a Laura, eu gosto de brincar no parquinho com as minhas amigas Eu sou o Felipe, eu gosto de brincar de pique gelo queimada Pique altinho Eu sou o Felipe O que você gosta de fazer, Felipe? É... jogar futebol Eu sou o Dudu e eu gosto muito de estudar A, P D, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P D, R, S, P, U, P W, X, I, Z, Z Qual é o seu nome? O que você gosta de fazer? Colorina Colorina O que você gosta de comer? A, papilinha A, papilinha Chora, papilinha Chora, papilinha Chora, papilinha Miojo Miojo Eu sou o Arthur, gosto de jogar futebol Uma folha qualquer, eu desenho no sol amarelo Com a semano de seta, eu faço fazer um papel Quando a pisa em torno da mão imitou uma luva E se faz chover com dois biscoitos é um luar da chuva Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela, trancor navegando É tanto céu, uma nuvem de azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e granda, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar que ele está partindo Sereno e lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar no segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço um mundo O menino caminha e caminhando chega no muro E ali logo em frente a espera pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, mudar nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer Ao ver o que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela que um dia enfim Descolorirá numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo Descolorirá e com cinco ou seis regras É fácil fazer um castelo Descolorirá e com cinco ou seis regras É fácil descolorirá Descolorirá Se a vida às vezes dá um dia de segundo cinza Faz o tempo tic-taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa e pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquilo E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza Faz o tempo tic-taca devagar Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa e pra ficar na boa Vem pra cá Do lado de cá, 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 vem pra cá Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá Se prepare para crescer Mas não vale envencer Se prepare para mudar Mas não pare de brincar Se prepare para crescer Mas não vale envencer Se prepare para mudar Mas não pare de brincar Escorregar Pelo coimão E aceitar Um novo Ver meus olhos Me dê a mão É começar De novo Pisar um pelo branco Outro preto Onde houver canção Eu já me meto Fazer cristão Lumento E ranare A sonha voar E no pé Uma meia Colorida Uma história Divertida Uma meia Colorida É sorrir Que serve a vida Você preparar para crescer Mas não vale envesse Se prepare para mudar, mas não pare de brincar Se prepare para crescer, mas não vale envelhecer Se prepare para mudar, mas não pare de brincar Escorregar pelo colinão e aceitar o novo Vem dar os olhos, meide a mão E começar de novo Pisar um pé no branco, outro no preto Onde houver canção, eu já me meto Fazer castelo do mim, te rolar na areia A sua rua, e no pé uma meia colorida Uma história divertida Uma meia colorida Pra sorrir é que sempre a vida Nananana 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 Tem que saber da minha estrela guia Onde andaria meu sonho encantado Fada madrinha para de contar Esse meu coração sonhando acordar Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai olhar na dança Sem que o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité, salamê-lingué, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Unidunidunité, salamê-lingué, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso, do meu paraíso, doce paisagem Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai olhar na dança Quando o brilho do amor chegar, eu quero é mais brincar, melhor é ser criança Unidunidunité, salamê-lingué, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Unidunidunité, salamê-lingué, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Unidunidunité, salamê-lingué, sorvete color três lugares mausão que ele é muito grande de mim, escondei. Unidunidunidade, salamê-lingué, sorvete colorê, sonho encantado, onde está você? Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção Todas as crianças já sabem que todas elas correm o nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui, também quero viajar nesse balão Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, num balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Bom, 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 bom T'as tudo bem, t'as tudo bom Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Quero, 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 quero Todo mundo lê, eu espero aqui Perto do céu Chocolate, bate, bate Esse som é o que bate aqui no carrocelo Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Quero, 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 quero Todo mundo lê, eu espero aqui Perto do céu Chocolate, bate, bate Esse som é o que bate aqui no carrocelo Wow, wow, wow 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 Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Bom, 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 bom Tá tudo bem, tá tudo bom Quero, 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 quero todo mundo Eu espero aqui, todo mundo do céu Chocolate, late, late Esse som é o que bate aqui no carro, céu Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal O mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e dizer Estou num mundo novo com você Estou num mundo novo com você Como incrível a visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Pelo imenso azul do céu O mundo ideal Feito só pra você Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar O mundo ideal Com tão lindas surpresas Com novos rumos Não saio mais daqui Não saio mais daqui O mundo ideal O mundo ideal O mundo ideal Que alguém nos deu Que alguém nos deu Que alguém nos deu Feito pra nós Somente nós Só seu e meu Amém